e mais uma estreia mais uma estreia Olá eu sou Luau e você está no canal com o mesmo nome hoje eu vou fazer análise e reações da música com o título Mi Telefona que é do artista Enzo Celo com a participação do Caio Lê Sobis é isso não sei se pronunciei bem mas pronto sem mais demora vou te pedir aquela moral que você me dá se inscreva no canal ative as notificações que é muito importante para ti para mim para todos nós curte, comenta e compartilha estamos juntos vou passar o canal para a tela do meu computador porque vamos fazer análise e reações eu e você aí do outro lado Bora e aí é é eu você só quer fudeu e três ela assim me 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 Gosto quando ela me telefona, me telefona Quando quiser fuder de novo você me telefona Me telefona, me telefona, me telefona Quando quiser fuder de novo você me telefona Ela quer vim conhecer meu DDD, ah, ah, ah Larga tudo só pra vim fuder, ah, ah Ela não quer ser minha hoe, quer ser minha babe, ah, ah Eu sei que não é sua primeira vez, ah, ah Ela finge que me engana com essa cara de santa Tá me ligando toda noite, que quer ser minha danada hoje Pela da meu Deus do céu, bebe álcool e fuma ganja Eu só quero fuder contigo, talvez essa semana eu tenha sorte Sem love, no motel é só putar e um gole Enquanto tu suga minha alma dançando no pole Bebe do uísque, é sempre assim, chapa ouvindo o dontório Ela quer fumar meu fininho, cento usando minha jóia Ela quer fumar meu fininho Só liga quando tiver, se quiser jogar pra mim Arruma tudo, baby, pode vir Quando ela telefona, diz que quer pra minha cama Sei que ela tem fetiche em fuder, fuma maricona Você tem seu desejo, baby Fica instigada quando sente Só quero ver se você aguenta Quando essa banda movimenta Ela é safada Quer me dar de lado Quer me dar de lado Quer me dar de lado Quer me dar sentada O que cê pede não faz Quer vida e paz Quer fuder nem desfaz Cê fuma um, dois, três Só quer fuder a três Ela sonha em ser minha ex Gosto quando ela me telefona Gosto quando ela me telefona Quando quiser fuder de novo Você me telefona Quando quiser fuder de novo Você me telefona Você me telefona Ela quer vim conhecer meu ddd Larga tudo só pra vim fuder Ela não quer ser minha hoe, quer ser minha babe Eu sei que não é sua primeira vez denk mal 對啊 Mano falar o que? Falar o que? Falar o que? Boa vibe Boa vibe mesmo me telefona gostei dessa concepção do vídeo um vídeo vermelho, preto uau boa música, boa música não tem como, me telefona sinceramente eu não conhecia esse sim eu não conhecia vi que a música saiu baixei a música escutei um trecho do coro, depois falei não, por que não, vou fazer análise de reações eu acredito que o meu público aí do outro lado também vai curtir vai gostar muito, muito dessa música uma música que fala de mulher fala de sexo, fala de safadeza, atriz e essa coisa toda tudo e mais alguma coisa boa música, sinceramente, boa música gostei espero que você aí do outro lado também tenha gostado não tem muito mais o que falar vocês sabem que eu gosto desse tipo de música, rap love música calma que fala de amor que fala de mulher que fala pessoal, vocês vocês já estão aqui há muito tempo e sabem o que que eu gosto é só vocês conseguirem perceber como é que é as minhas expressões facials quando é esse tipo de música muito obrigado pra você que ficou até o final do vídeo muito obrigado mesmo se inscreva no canal ativa as notificações não se esqueça que temos vídeos aqui todas as semanas análise de reações análises de álbuns e muito e muito mais fique ligado em todo o conteúdo daqui do canal uau tamo juntos até o próximo vídeo tchau 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 tchau